olá pessoal muito bom dia tudo bom vamos fazer aqui uma análise do doge e lhe dá algumas estratégias do que você fazer nesse momento tem muitas pessoas no comentário aí e também no meu privado pedindo o que fazer com o doge se é hora de comprar agora o que é que faz geralmente quando as pessoas vê uma moeda subir muito ela fica com esse só perguntando né às vezes não para para estudar um pouco análise gráfica para entender como é que funciona mas eu vou lhe dar algumas estratégias aí eu já conheço esse comportamento do doge já há muito tempo tá bom é os alunos do nosso custa lucrando muito com doge os meninos aprendeu a fazer análise gráfica mesmo pessoal do curso avançado quem estuda o custo gratuito já tem muito resultado imagine do curso avançado eu tô gravando por volta às 5 horas e 5 minutos tá bom pessoal então o doge ele já vem subindo muita gente falou em uma live anteontem é o pessoal perguntou é hora de comprar o doge eu falei pessoal doge ele tem uma estratégia de você lucrar com ele você vai comprar ele com o valor quando ele tá ali parado em 20 satósitos de bitcoin 30 satósitos de bitcoin porque é quando ele tá em 23 satósitos é hora de comprar porque de repente ele dá um pão para cima como foi dessa vez eu já conheço o doge aqui águas passadas de muito tempo nesse mercado ele fica durante tempo lateralizado tá lá no fundo do poço nesse valor que eu te falei e de repente também ele sobe de vez e na medida que ele sobe também quando ele vai cair ele cai de vez agora nesse momento que eu tô gravando aqui o doge de uma entrada isso aqui é um padrão ó ele teve essa alta né vai ter uma correção provavelmente na minha onda fibra sempre para na minha mão quando é uma correção segurou aqui esse tendo aqui confirmou a reversão para continuar a tendência e esse aqui deu mais outra confirmação ok pode ser que dá para pegar ainda o lucro aqui ó beleza de 40 45 por cento pode ser que pegue qual a estratégia do doge aqui o doge ele tá otimista agora o mercado pode ser que ele vai muito além tô analisando o gráfico do gráfico o rs ou cruzando para cima no gráfico de 15 minutos tá nós vamos dar uma olhada no gráfico diário deu entrada aqui aqui se eu fosse entrar nessa operação entrava porque me confirmou porém você tem que trabalhar com o stop no doge da agora em diante cuidado você está operando aí no doge coloca o stop aí se você já tá locando coloca o stop aqui nessa região eu tô baseando por essa análise aqui aqui seria um stop bem colocado um stop técnico você não ia tomar uma violinada e você poderia lucrar também se ele cair reverter a tendência que você vai sair com sua perda programada é assim que tem que trabalhar com o doge cuidado que o doge quando ele sobe assim ó também quando ele caia de vez e aí para ele voltar depois a alta de novo é daqui um ano dois anos e deu nove meses fique atento nisso sei que tá operando aí ó fique atento que ele já subiu demais então se você tiver essa análise a tempo é e conhece padrões cuidado com o mercado de alto risco você não sabe operar nesse mercado eu vou deixar um curso gratuito aqui na descrição para você poder estudar para aprender porque você tem que conhecer padrões para você saber desenvolver como eu conheço assim eu peguei ele aqui nessa reversão só que eu não entrei no doge tá eu não entrei no doge agora não mas ele me confirmou poderia entrar aqui ó pode pegar aí 45 por cento beleza então pessoal faça isso coloque seu stop bem posicionado não fique sem stop aqui agora no doge não entre com empolgação porque alguém falou que o doge tá subindo que vai subir mais não vá que vai bater um dólar essas conversas que a gente já vê aí não vai não vai para o trabalho pela razão para você não se prejudicar no mercado vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de uma hora e a gente tem uma ideia como é que tá o comportamento no gráfico de uma hora o gráfico de uma hora também tá otimista o padrão tá vendo tá otimista tá vendo aqui o s tá sobrevendido isso é muito bom quando o rs tá sobrevendido no no diário aqui ele deu uma pernada de alta é um da onda 2 é a correção correção parou na minha onde fibo reverteu sua tendência eu creio que ele vai buscar mais um estou para cima aí entendeu mas tem que você tem que trabalhar com stop não fique sem stop não porque quando ele reverte sua tendência é de vez e você pode ficar preso aí se você ficar preso no doge aí é um ano para voltar bom então é uma análise bem simples e objetiva e com técnica né graças a deus que eu tô lhe passando aqui não é achismo tá é técnica é por leitura de praxe é que não precisa colocar aqui mais de 50 emma não preciso colocar vários indicadores não precisa só na leitura de praxe é que só para 7 eu já sei o que o mercado tá falando aqui então ele reverteu pode buscar aqui projeções assim tá ele pode tocar nessa região aqui ainda e aí é não romper se tiver força pode ter que romper essa região de resistência aqui ó que ele já encostou custou várias vezes ó e não conseguiu romper bom então aí você tem que criar sua estratégia esperar uma boa oportunidade aqui seria uma boa oportunidade de entrada se você pegar imediato vou soltar logo esse vídeo pra você ver se não fique atento tá que também pode ser que ele chegue aqui ó comece aqui lateralizar distribuindo teste de oferta demanda oferta e demanda oferta demanda perdendo força compradora perdendo força perdendo força e de repente ele fazer isso eu vou e aí você ficar preso pode acontecer isso entendeu pode chegar aquele começar a distribuir aqui ó tá então tem que ter aprendizado para poder operar no mercado quando está dessa maneira aqui ok pessoal vale ele pode ir mais além pode o rs no no diário tá cruzando para cima também no 15 minutos cruzando para cima mercado otimista mais trabalho com stop acha uma boa oportunidade como foi essa aqui ó aqui uma boa oportunidade acho entrada louco coloque seu stop tá bom pessoal então grande abraço e bom dia daqui a pouco eu posso trazer mais análise para vocês aí um abraço e até mais